Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Ministro da Educação, em sede de comissão, aceitou, pelo menos do ponto de vista geral, não só essa iniciativa acerca das dívidas fiscais e contributivas dos pais dos estudantes do ensino superior, que eles não deveriam ser penalizados por isso, como aceitou a suspensão de pagamento de propinas até à percepção da Bolsa. Da ação social, como aceitou um princípio geral de que teriam que ser tomadas medidas para o regresso dos estudantes do ensino superior. Era sobre isso, em geral e no particular, foram essas iniciativas que hoje aqui o Bloco de Esquerda tomou quando agendou este ponto, que os seus deputados do CDS e do PSD tivessem dito mais em concreto, porque estas foram promessas do Sr. Ministro, foi uma abertura do Sr. Ministro, e nós tentamos concretizar. Na verdade, o que aqui nos disseram é que, enfim, mais coisa, menos coisa, lavamos as mãos e depois logo se verá. Bom, mas essa atitude responsabiliza a maioria. Uma segunda questão, eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado Michel Zeufer que o seu partido, porque falou aí do seu partido na oposição, o seu partido em 2009 e também o Sr. Deputado apresentaram um projeto de lei para isentar do pagamento de propinas pessoas que estivessem a receber subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego. Aliás, a exposição de motivos é magnífica, porque diz, no entender do CDS-PP, as despesas que se façam com estudo e formação académica serão sempre vistas como um investimento e nunca como um gasto. Por isso, devem ser tomadas medidas, para que nenhum português deixe de estudar por falta de recursos, como acontece hoje em dia de modo muito gravoso. Estávamos em 2009, imagino-se em 2013. Portanto, o CDS admitia na oposição um conjunto de situações em que havia isenção total de pagamento de propinas, mas hoje não admite. Hoje não admite. E, portanto, eu gostaria apenas de citar isto aos Srs. Deputados do CDS-PP para que não digam que o seu partido é totalmente coerente na oposição e no Governo, porque isso assim não se verifica.